Oi, minhas bichos! Olha aí, eu tô própria Grete. Gente, vim aqui fazer um vídeo diferente hoje. Tô em casa, quarentena, vocês sabem. E eu tive uma ideia de trazer pra vocês looks nunca usados. Gente, eu nunca usei esses looks. Eu nunca usei esse sapato. Falei, já que eles estão aqui, por que não usá-los em casa, não é mesmo? E fazer um vídeo pra vocês. Então vou mostrar alguns looks que nunca usei, tem até etiqueta, gente. Então, bora lá aos looks da quarentena. Esse é o look número um. E assim, gente, que isso? Já pode trabalhar na Augusta, não é mesmo? Gente, esse sapato eu nunca usei. Eu comprei ele num outlet, lá na outlet Catarina, acho que é isso que se fala, da Arezzo. Tava em promoção na época, eu paguei R$200, né amor? Paguei R$200 esse sapato. Ele é muito alto, eu acho que eu não vou usar. Eu não sei. E esse vestido, que é da Forever 21. Ó, tá passado, gente. Não deu tempo de passar. Mas eu comprei ele, gente, pra usar em Miami. Ele ainda tem até etiqueta. Ó, deixa eu ver o valor. Foi R$169 esse vestido. E eu comprei ele, gente, porque era pra ir pra balada em Miami, que é uma coisa mais, né gente, badalado. Então esse é o look número um que eu nunca usei. E eu não sei se eu usaria, não sei. Então vamos lá, segunda peça. Aqui é o vestidinho da Zara, que eu estava assim, apaixonada pra comprar ele. Tem até etiqueta também. Esse que foi R$319. Gente, olha os detalhes desse vestido. Olha, ele tem todos nos botõezinhos. Tem esse lacinho. O meu peito tá um pouco grande. Tá um pouco grande, não dá pra fechar tudo, né? Porque ele vai ficar todo fechado, também vai ficar um pouco sério demais. Então eu deixei um pouquinho aberto. Você pode fazer um lacinho, que fica a coisa mais fofa do mundo. E ele já vem um cintinho, tá vendo aqui? Então eu achei esse vestido muito lindo. Ainda não usei. Confesso que eu dei uma engordada. Mostra atrás. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Ele é meio transparente aqui. Tem fogo. Só que, gente, eu tenho uma engordadinha de leve, entendeu? Mas até lá, acabar essa quarentena, a gente vai... Emagrece de novo. Mas eu acho ele lindo. E é um vestido que eu nunca usei. Comprei também pra viagem. Mas eu acho que talvez eu não usaria na viagem, porque tá calor, né? Então, talvez eu usaria em outra ocasião. Um jantar, por exemplo, e tal. Mas ele é maravilhoso. E, ah, tem uma outra composição com ele. Calma, já volto. Olha isso, gente. Chegou um trago esse blazer. Pra combinar. Quer dizer, na verdade eu comprei esse vestido pra combinar com esse blazer. Que eu falei, meu Deus, já me vejo em Paris, sabe? E ele é comprido. Então, dá pra você fazer vários looks com ele. Tanto com shortinho, com vestido, saí, blusinha, camisa, com cálcio, o que você quiser. E eu também nunca usei. Na verdade, ele já não tá mais com etiqueta. Mas ele foi em torno de 300 reais também. Na Zara. Então, assim, gente, na Zara é muito bom. Porque tem todos os tipos de blazer. Então, você consegue achar blazer lá. E eu acho que o valor é razoável, vai. Porque tem milhões e milhões de opções de blazer lá na Zara. E eles são muito lindos. E tem de todas as cores. Então, esse daqui também é uma peça que eu nunca usei. Dá pra fechar, ó. Então, você consegue usar ele fechado. Eu acho muito chique. Não sei o que vocês acham. Mas eu acho bem chique, assim, esse look pra você ir pra Paris, pra Nova York. Ou até mesmo aqui em São Paulo pra jantar. Já que a gente não vai viajar. E eu acho ele muito chique, ó. Você põe uma meia e você vai embora. Entendeu, gente? Então, esse é o terceiro look. Bom, gente. Esse é o quarto look. E esse vestido aqui, gente, eu tinha comprado lá em Nova York. Na Zara também. Vocês perceberam que eu sou apaixonada na Zara. Sim, gente. Sou apaixonada na Zara. Eu tinha comprado ele pra usar lá. Mas acabei não usando. Não sei por quê. Até hoje não usei. A gente viajou em setembro, ó. Uhum. Não? É... Sim. Setembro, gente. Até agora eu não usei. Estamos já em abril. E ele é maravilhoso. Coloquei esse cinto. Porque ele vem mais soltinho. Então eu coloquei esse cinto pra dar um... Pra marcar a cintura. Coisa bonita. E ele é bem bonito, ó. Bem chique. E outra coisa também que eu nunca usei foi essa bota. Essa bota... Eu procurei muito, muito, muito essa bota. Pra fazer composições. Mas dá até pra usar essa bota também com aquele vestidinho roxo. Fica super estiloso. Comprei na C&A. Paguei... Cento e noventa e nove? Cento e noventa e nove. Acho que média, mais ou menos isso. E, gente. É isso. Acho que de looks, assim, nunca usados foram esses. Eu comprei um vestido também social. Coloco, amor? Um vestido social eu comprei. Que eu não usei. Vou colocar. O senhor tá pedindo pra colocar. É verdade, gente. Isso foi um looks que eu nunca usei. E tem um outro vestido que eu comprei pra fazer numa viagem. Que a gente fez no Cruzeiro. E eu comprei um vestido todo social preto pro jantar de gala. E acabei não usando. Então eu vou mostrar pra vocês o vestido maravilhoso. Que tá lá, parado. Titanique. Venha ao meu encontro. Gente, esse foi o vestido escolhido pra noite de gala. Noite do capitão. Noite do sei lá do quem. E esse vestido, gente, eu comprei ele. Maravilhoso, né, gente? Olha esses detalhes desse vestido. Chega mais perto, amor. Ele é maravilhoso. Aqui tem um ganchinho, assim. Que fica sensacional. Ele tem esse... Ai, não sei. Esse nó, assim. Que dá todo o charme. E aí, na verdade, ele é meio longo, meio curto. Tem as pernas, assim, ó. Tá vendo? Uma perna bem bronzeada. Porque agora, nessa quarentena, a perna tá muito branca. E ele é maravilhoso. Atrás ele também tem um decotezinho. Tá vendo? Ver. Espero que esteja certo. Por isso tô colocando a roupa sozinha, gente. E esse vestido foi 300 reais. Gente, 300 reais. Um vestido de festa. Eu vou guardar ele pra algum casamento quando for convidada. E ele foi 300 reais. Sabe aonde, gente? Na Santa Virginia, não. José Paulino. José Paulino, gente. Lá no Brás. Então, assim, amei. Paguei super barato num vestido de festa. E eu acho que dá pra usar ele em várias ocasiões. Tanto em casamento, tanto se um dia eu for pra uma festa um pouco mais chique. Mas, galera. Eu já tenho um vestido. Então, ele nunca foi usado. Eu tô arrasada, gente. Preciso usar esses looks. Gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu joinha, seu comentário. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, pra eu trazer mais vídeos de look aqui pro canal, se vocês gostam. Tá? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E me segue lá no Instagram, gente. Eu tô sempre por lá no Instagram, falando que nem uma matraca véia nos stories. Tá bom? Então, um beijo. Espero que vocês tenham gostado dos meus looks. E é isso. Tchau. Vamos usar os looks em casa, assistindo pipoca e comer... Assistindo filme e comendo pipoca.